Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Que Eu Viajar. O vídeo de hoje é um dos meus vídeos favoritos, que é falar sobre compra de coisa na casa nova. E eu sei que vocês estão amando esses vídeos, então vou trazer vários vídeos de reforma, de tudo que a gente tem comprado aqui pra casa. Já deixa nos comentários sugestões e opiniões, coisas que vocês querem ver aqui em relação a esse conteúdo. E o vídeo de hoje vai ser 10 coisas de cozinha que eu comprei na Amazon, que eu super aprovei. Coisas assim que eu amei comprar. Separei nesse lixozinho de coisa da Amazon, porque é compra online e tal. Todos os links de todos os produtos que eu vou mostrar pra vocês hoje, vai estar no primeiro comentário fixado, certinho a listinha de link. E se você for comprar, não esquece de comprar com o meu link, porque assim você me ajuda e você não paga absolutamente nada por isso, ok? As compras foram feitas todos nos sites da Amazon UK, então olha direitinho lá como é que tá a questão de taxa. Eu não paguei nenhuma taxa, deu tudo certo e é isso. Agora vamos começar. Só pra lembrar, gente, quando eu falo taxa, é taxa em relação ao Brexit, tá? Porque agora tem as novas regras lá e alguns produtos são taxados, mas muitos não são. E na hora que você coloca no carrinho, antes de você passar o cartão, fazer a sua forma de pagamento, aparece lá certinho as taxas colocadas em cima ou não, beleza? A primeira coisa que a gente comprou, inclusive foi a primeira coisa que a gente comprou, chegou em dezembro, foi essa panela aqui da Ninja, que ela tem sete ou nove funções, se eu não me engano. E ela funciona como, ela tem função de forno, então dá pra você fazer pão de queijo, assar, pão, a gente faz pão francês nela. E também ela é air fryer, então ela é frita, ela faz um monte de coisa, ela faz iogurte, ela faz... Ela é panela de pressão também, então a gente não tem panela de pressão, a gente faz tudo nela, ela tem várias funções, ela é maravilhosa e a gente usa basicamente todos os dias. Não é barata, acho que é a coisa mais cara desse vídeo, só que valeu muito a pena. O Sheldon LED que está aí do outro lado da câmera, meu querido marido, não queria deixar eu comprar porque ele achava que era uma besteira. Agora você tá feliz? Aprovado. Ah, só um detalhezinho da panela de pressão. Ela, só com essa tampa normal, ela tá até suja aqui, ó, vida real. Tá vendo que tá suja aqui, que a gente fritou o negócio? É muito saudável, gente, porque você frita e fica crocante, fica com aspecto certinho, sem você usar óleo nenhum. E aí pra colocar a panela de pressão, você precisa colocar a tampa. Então você coloca essa tampa daqui aqui e aí ela vira de pressão. Vem o manual tudo certinho, mas olha, investimento da estrela da cozinha, a gente usa ela muito. O outro item que a gente comprou na Amazon, que eu sou apaixonada, é essa kettle. Aqui na Irlanda, se você não tá acostumado com as coisas aqui, eles usam muito isso daqui. Isso aqui no Brasil chama chaleira elétrica, se eu não me engano. Ele basicamente ferve água, essa é a função dele. Você coloca a água aqui até um nivelzinho e você ferve a água. E isso facilita demais, porque ferve muito mais rápido que você colocar no fogão e esperar ferver e etc e tal. E além dela ser linda, depois eu vou mostrar a torradeira pra vocês, ela tem a mesma estética da torradeira. Ela tem um negócio que ajuda bastante a economizar. Não sei se você consegue ver lá dentro. Tá vendo esse negocinho vermelho que tem lá no cantinho? Aquilo ali são medidas de xícaras. Então geralmente quando você vai ferver água, a chaleira vai ferver pra fazer um café ou eu vou fazer um chá. Você quer ferver uma ou duas xícaras no máximo. Então você coloca a água que dá certinho ali e já economiza água, economiza energia, economiza tudo. Eu acho ótimo. Outra coisa importante de se olhar numa kettle também é a questão da tampa. O modelo antigo que a gente tinha era muito difícil de abrir. E eu que tenho a unha um pouco maior, eu sempre quebrava, rachava a unha. E essa daqui não, só se apertar o botãozinho e show. É ótimo. Gosto bastante dessa queda, super aprovada. O item, agora o meu item favorito dessa casa é esse milk frotter. Gente, eu descobri isso aqui, nossa senhora, eu gosto de Mário Estranho. E o que que ele faz basicamente? Você já foi numa cafeteria e aí eles fazem, por exemplo, cappuccino, essas bebidas quentes mais elaboradas. E aí aquele leite super cremoso, com uma espuma muito bonita. É isso daqui que faz. E esse modelo aqui, ele tem três funções. Então você coloca o leite aqui, tem os níveis de leite que você coloca. E aperta os botãozinhos pra acionar a função. A primeira função, ele ferve o leite e faz a espuma, faz ele ficar bem cremoso. A segunda função, ele faz ele ficar cremoso com espuma, só que frio, ele não esquenta o leite. E a terceira função, ele só ferve o leite. Então é como se fosse uma leiteira elétrica também. É muito bom isso daqui, funciona. Se você me segue no Instagram, inclusive se não segue, deixa aqui o convite pra você. Maria quer viajar lá no Instagram. Eu faço quase todos os dias de manhã e quando eu posto, todo mundo fica doido. Vários seguidores compraram e aprovaram também. Funciona com leite animal, mas aqui em casa a gente usa 99% leite vegetal. Então o leite de amêndoas do Tesco não precisa ser barista, pode ser o mais barato. É ó, maravilhoso. Fica perfeito. Outro item super aprovado, mas esse ainda precisa de um ajuste. São esses potinhos de tempero aqui ó, que a gente comprou. Um kitzinho acho que com 12. Eu achei eles um pouco fino demais, sabe? Quando eu peguei ele na primeira vez, eu falei, nossa, isso aqui vai quebrar com facilidade. Mas na verdade não, ele é super resistente. Ele é a prova de Maria e Sheldon, que são pessoas que esbarram nas coisas. Não quebrou até hoje. A tampinha fecha na pressão e é de bambu. E é super bom. Por quê? Porque a gente não, a gente quer substituir isso aqui ó. Que são esses que a gente compra em supermercado, tá vendo? Agora a gente encontrou um local aqui em Balbrigan, que é a região onde a gente mora. Que não precisa comprar a embalagem, você compra só o conteúdo, né? Só o tempero que você quer. E aí, nesse caso, fez sentido a gente ter esses potinhos. Super aprovados. Por que eu falei que ainda falta uma manutenção? Porque eu não comprei o dispenser pra poder organizar eles. Então você pode ver que eles estão aqui tudo acumulado. Eu quero comprar tipo uma prateleira pra colocar eles. Não comprei tudo junto porque eu não sabia se isso ia dar certo. Então eu tava testando. Agora que eu testei, tá aprovado. Adoramos isso aqui. A outra coisa, voltando pro café, são essas canecas. Gente do céu. Ah, Maria, mas não precisa. Realmente não precisa. É mais tipo estética, porque é muito bonito. E aí o que é que acontece? Essa caneca, ela é de vidro duplo. Ela tem duas camadas de vidro. Então ela tem aqui fora essa parte de vidro e a parte ali de dentro. Não sei se vocês vão conseguir ver a separação. Isso faz... Qual que é o benefício disso, além da estética? Além de ser muito bonito? O benefício é que você coloca a bebida quente ali e você já consegue colocar a mão aqui. Não esquenta tanto a parte de fora, então não queima a sua mão. E esse vão também ajuda a manter a temperatura. O que significa que a sua bebida vai ficar quente por mais tempo, tá vendo? Não é só beleza, mas também é muito bonitinho. Eu amo essas taças. É, taça não. Caneca. A próxima coisa, gente, isso daqui eu vou falar pra vocês. É uma coisa que eu devo ter comprado uns 10 kits desse negócio aqui na Irlanda. Eu comprei na Kia, comprei na Argos, comprei em tudo quanto é lugar e eu nunca achei um kit de conchas tão bom quanto esse que eu comprei na Amazon. Ele vem em várias peças, vem os medidores também, ó, o pessoal que gosta de fazer receita. Vem pegador, vem esse negocinho aqui de bater bolo. E as conchas normais. Tem várias cores, mas eu amei essa cor mais neutra, mais nude. Nunca tinha visto uma cor assim. Acho que super combinou com a nossa cozinha, que é toda clara. E é maravilhoso. É um silicone super resistente, não mancha, não pega a cor da comida. Você pode fazer comida colorida. Tem que lavar rápido, se você estiver mexendo com extrato de tomate, essas coisas, por ser muito clarinho. Ele fica meio laranjinha, mas se você lavar na hora que você terminar de cozinhar, dá tudo certo. Já tem uns 6 meses que a gente tá usando, então aprovadíssimo. Eu amei essas conchas aqui. A qualidade é excelente. A outra coisa é que são canudos, né? Tá na moda esse negócio de canudo de alumínio e etc e tal. Mas eu, chata como eu sou, eu tenho aflição de canudinho de alumínio. Por quê? Porque eu não consigo ver o que tem dentro. Aí toda vez que eu vou usar, eu fico pensando que vai ter um bicho lá guardado e eu vou sugar e vou engolir o bicho. Então assim, não quero passar por isso, entendeu? E aí, o que que eu fui e fiz? Comprei canudinho de vidro. Então sim, esses canudinhos de vidro lindos, de novo, é estética, eu adoro essas coisas bonitas. E eles vêm em dois formatos, vêm retinho assim e vêm esse que vem com a boquinha mais tortinha assim, ó. Vêm, acho que 6, 3 de cada modelo e ótimos também. Super resistente, um vidro grosso, aprovadíssimo. Tenho usado quase todos os dias. Outra coisa também, queridinha dessa cozinha, compramos na Amazon, é esse faqueiro super diferentão. O lado negativo dele é que ele é um pouquinho difícil de limpar, então às vezes acumula uma sujeira aqui dentro. Como ele é transparente, fica com aquela carinha de que não tá limpo. Mas se você conseguir limpar, igual eu tenho conseguido, fica ótimo. São várias facas, ele já vem com um amolador aqui, ó, pra dar uma ajudada. E com essa tesourinha aqui extra, gostei bastante do corte. Sheldon tem usado elas muito mais do que eu e ele também tem a habilidade de amolar melhor do que eu. Então, ele tem gostado também, tá aprovado ou não tá, saca? Aprovado. E além que é super bonito, né? Fica aqui, ó, achei ótimo. Achei a cara da cozinha, achei que ficou muito legal. Outra coisa... Tá acabando, gente, só falta mais dois. É... Eu acho que a gente deve estar no 8 ou no 9, né? Outra coisa é a torradeira, que é uma coisa que eu não tinha o hábito de comer torrada no Brasil. Eu acho que eu nunca tive torradeira no Brasil. E aqui na Irlanda, toda casa que você vai, tem uma torradeira. E aí agora eu faço torrada também todos os dias, só de implicância. E aí a gente comprou essa, que é da Russel Robbs. É a mesma marca da Kettle que eu mostrei pra vocês. Inclusive a textura e a estética é parzinho, né? Elas são iguais. E uma coisa importante pra você observar na hora de você comprar a sua torradeira, é se você consegue mexer independente em cada item dela. Então eu coloco duas torradas aqui e coloco pra assar. Duas torradas aqui e coloco pra assar. Muitos modelos dessa que vem em quatro fatias, você só coloca, você aciona as quatro bocas de uma vez. Não é individual. E isso faz diferença na hora de você usar. Então dá uma olhadinha pra você comprar isso. E também veja se eles têm algumas funções, como por exemplo, às vezes a gente coloca alguma coisa congelada, alguma panqueca, alguma coisa congelada. Tem a função de descongelar, tem a função de requentar. Às vezes você faz a torrada, demora a comer, e você não vai fazer a torrada de novo, você só quer esquentar. Então você usa essa função e super funciona. Torradeira super aprovada. A parte da limpeza lá no fundo também é super fácil, a bandeja que sai, porque as grades são mais afastadas. Então todos esses aspectos, super aprovada a torradeira. A única coisa que me incomoda nela é que ela demora, eu senti que ela demora um pouquinho mais que as outras torradeiras que a gente teve pra poder deixar a torrada pronta. Mas como as outras que eu pesquisei não tinham esse tanto de função que é importante pra nós, vale a pena esperar um segundinho jamais, não faz tanta diferença. Outra estrela dessa cozinha é esse kit de liquidificador. Eu já tirei tudo aqui, coloquei na bancada pra mostrar pra vocês, mas eu comprei essa caixa organizadora aqui na IKEA, acho que foi quatro eu, se eu não me engano, e aí eu coloco aqui, ó. Porque aí a hora que eu vou colocar, eu só tiro, uso, lavo, guardo de volta. E aí o que que acontece? Esse liquidificador da Ninja é a mesma marca da nossa panela, que é a Fryer, que é a Baker, que é a panela de pressão, tudo. É uma marca que a gente descobriu ótima. E aí o que que acontece? É liquidificador, e gente, olha a quantidade de lâminas desse liquidificador. É muito bom quando você tá usando no dia a dia. Além de outra coisa que eu reparei neles, que o acabamento deles é muito bom. Então a pressão é muito boa, o processo de vedação é muito bom. Pra quem gosta de fazer receitas diferentes, ele também vem com a boca de processador de alimentos. Então você consegue até ralar algumas verduras, fazer várias receitas, tem boca diferente, você consegue bater massa também. Então é muito versátil, tudo que você precisa basicamente em questão de liquidificador, processador de alimentos, é num produto só. E qual que eu uso quase todos os dias, de novo, se você me segue no Instagram e já tá cansado de ver, é esse copo aqui, ó, que você... É pra fazer smoothie, vitamina, essas coisas. Então você coloca a fruta congelada, água ou leite vegetal, que é o que eu faço, fecha aqui, bate, terminou de bater, você tira, e aí eu não sei se... acho que não tá aqui. Mas ele vem com uma boquinha, que isso daqui vira uma garrafinha de beber água normal. Então você coloca a boquinha da garrafinha e você já pode pôr dentro da bolsa, levar e sair bebendo. Eu acho isso aqui super prático. Qual que é uma coisa que, além de tudo isso que eu falei, me ganhou muito na Ninja? Eles vendem no site deles todas as peças separadas. Então se eu quiser comprar um copo desse a mais, é 20 euros, eu vou lá e compro só o copo. Se quebrar alguma lâmina, rachar alguma coisinha dessa, eu consigo comprar cada pecinha. Não é difícil, eu não preciso ir atrás de manutenção, etc e tal. Eu consigo repor e organizar. Esse liquidificador é maravilhoso. Maria, qual o ponto negativo dele? O único ponto negativo dele que a gente encontrou, tipo, já tem 6 meses que a gente tá usando quase todos os dias, é o barulho. Gente, ele é escandalosíssimo. Ele é muito alto. Isso me incomodou, mas, assim, se for comparar com todos os benefícios que a gente tem dele, eu acho ele maravilhoso. Acho que cobrimos, conseguimos falar dos 10 itens. Deixem nos comentários mais opiniões ou o que vocês querem ver aqui no canal. Se quiserem comprar algum desses itens, todos os links dos itens vão estar no primeiro comentário fixado. Inscreva-se no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!